Uou! Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Diaco e eu tô muito feliz em estar em mais um vídeo com vocês aqui. No vídeo de hoje eu mostro pra vocês as suítes imperiais do Coline de France. São suítes temáticas, tem a suíte inspirada na marca Versace, outra suíte é inspirada na Louboutin, aquela marca de sapato que tem a sola vermelha, sabe? A suíte Chloé, Chanel e muitas outras. Então eu vou mostrar pra vocês algumas dessas suítes e vocês vão se amarrar. É muito, muito, muito lindo. Gostaria também de convidar pra quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrever, deixar aquele joinha pra me ajudar e ativar as notificações pro YouTube avisar você quando eu postar um vídeo novo. Então vamos comigo nesse vídeo que tá luxuoso demais. Bora! Vamos conhecer agora uma suíte aqui, é imperial essa aqui? Imperial. Essa é inspirada na paleta de cores da marca Versace. Olha! A gente chama ela de suíte d'or. Inspirada na marca Versace, vamos ver, cara. Uou! Olha isso, gente. Sensacional. Olha que coisa linda, gente. É um show à parte. Olha só que linda. Banheira. Tchau, tchau E agora, de novo, mostrando mais uma suíte maravilhosa aqui do Collin de France, claro Essa suíte é inspirada na marca Croé, a marca francesa Croé, claro Então a gente vai mostrar pra vocês também um pouco dessa suíte, então que maravilhosa Olha só, gente Tchau 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 A gente tá aqui hoje nesse hotel magnífico aqui, Collin de France, aqui em Gramada, claro Então eu vou mostrar essa suíte linda, maravilhosa, que é inspirada na Louboutin Por favor, aproveitem esse visual Tchau 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 Incrível, não é verdade? realmente é muito luxo é muito bom gosto esse hotel ele é perfeito em tudo gostaria de pedir a gentileza que se gostaram do vídeo por favor comenta aqui embaixo é um prazer estar mais uma vez com vocês até a próxima